Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Mais cedo eu trouxe um vídeo né mano, sobre o Menor K, no qual ele tava cantando ali, tá ligado? E no telão atrás da casa de show ali, colocaram a imagem de alguns macacos ali que eu vou deixar pra vocês O Menor K mano, se manifestou quanto a isso, tá ligado? Quem assistiu o vídeo mais cedo viu E alguns emissantes também agora falaram sobre esse caso também né família O Ariel foi o primeiro a falar assim ó Olha o que fizeram com um companheiro de profissão em uma casa de show em Boneário Quero deixar aqui explícito a neurose que me dava isso acontecer Eu não piso mais o pé nessa casa de show Até ela se pronunciar e mostrar legal qual que é o desrespeito com o moleque E o porquê deles permitirem essa palhaçada acontecer Racismo não vai arrumar nada Já o neguinho do Cacheta também compartilhou esse mesmo post que o Ariel fez E o MCGP marcou a casa de show e colocou assim ó Tira ação aí o que aconteceu com o nosso irmão em uma balada em Balneário Racismo é crime tio, tá tirando o nosso truto, qual que é a fita? Aí rapaziada, depois dessa palhaçada aí Quero deixar bem claro que eu não ponho mais meus pés nessa casa de show, certo? Vou falar de um assunto aqui mano Que mano, a pessoa que tem essa atitude É uma pessoa Pra não falar nada, eu não vou nem falar, entendeu? Mas tira ação que fizeram com o moleque, certo? O moleque trampando, trabalhando Certo família? E tirando o moleque, certo rapaziada? Lá em Florianópolis, lá na Atlântica Certo? Não foi da hora Mandaram muito mal nessa atitude de vocês Moleque no palco tirando o moleque lá, certo? Aí menor, cara, nós tá com você meu parceiro Você é monstro E a casa de show acabou se manifestando Falando assim que durante o show Começa a passar várias imagens aleatórias ali no telão Então Não foi por maldade Não foi isso Eu vou deixar essa nota de esclarecimento deles aí na tela Vocês quiserem parar pra ler aí Mano, dá uma lida, fechou? E é isso rapaziada Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Pra quem não sabe mano Eu montei uma produtora que eu tô ajudando vários MCs Inclusive eu lancei um clipe O clipe já tá rumo a 100 mil visualizações E vai estar passando aqui no final dessa tela pra vocês Tá ligado? É uma produtora que eu vou ajudar vários MCs E eu tô pra lançar um trompo novo também Fechou? E é isso família É nosso Valeu